Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tio Vernalha, como alguns dos meus alunos já me chamam. A idade vai pegando. Dá uma chegada lá no meu site, no meu Instagram, conheça o meu livro digital que é o Como Fazer Vídeos. Os links para tudo isso estão na descrição deste vídeo. Em 2013, eu vou retomar agora um assunto antigo, um dos vídeos de maior visualização aqui do canal, com 25 mil visualizações ou mais no momento em que eu estou gravando este, vai ter mais agora. Era um vídeo que eu gravei chamado Esse Tal de Full Frame Vale a Pena? Vou pôr o link para ele aqui, está aparecendo a etiquetinha aqui em cima, quem quiser dar uma olhada. Naquele vídeo eu fazia uma explicação técnica sobre tamanhos de sensores, a influência do tamanho do pixel na captação da luz. Então é um vídeo mais sobre a técnica, a questão diferencial entre um sensor Full Frame e outros tamanhos de sensor. Então quem quer se aprofundar no assunto, dá uma chegada lá, que está tudo explicado. Eu não vou repetir o conteúdo do vídeo, que não faz sentido. Mas esse aqui é para ser um vídeo rapidinho sobre o que muda entre uma câmera APS ou cropada e uma câmera Full Frame. Para você saber se vale a pena você colocar o seu dinheirinho suado nisso. A primeira diferença que você vai sentir entre uma câmera Full Frame e uma APS ou cropada é a questão do ISO ou do aproveitamento da luz. Você consegue subir mais o valor do ISO antes de ter um problema crônico de ruído de imagens. Então se numa câmera APS muito boa, como o Sony A6000, A6300, A6500 ou uma A80D da Canon ou uma D7200 da Nikon, que são excelentes câmeras cropadas, você consegue ir até um ISO 3200, 4000, às vezes até 5000 com excelente qualidade. Numa Full Frame de mesma geração tecnológica, você vai com esse ISO até 12800 sem maiores problemas. Então você vai a mais do que o dobro do valor de ISO. Consequentemente você vai trabalhar no escuro com mais facilidade. Ah, eu só trabalho durante o dia, fotografo paisagens em ISO 100, 200, 400. Nessa condição não vai fazer muita diferença não. Não vai fazer praticamente nenhuma. Uma coisa que você tem que levar em conta é a diferença no ângulo de visão. Porque por conta do fator de corte, uma câmera APS vai fazer com que lentes mais curtas no comprimento focal pareçam mais longas. Então você tem lá umas 50mm na Full Frame, ela vai ser equivalente a uma 30, 35mm na APS cropada. Cropada é um termo errado, tá? Mas o certo é a APS, mas vamos lá. Então o que acontece numa história dessa? Normalmente nada. Mas para um fotógrafo como eu que sou fotógrafo, faço muito trabalho de fotografia de arquitetura. Vamos dizer que você na Full Frame faria uma foto de um ambiente pequeno com uma lente 20mm. A 20mm já é bastante grande angular. Ou vamos mais longe. Uma 16mm, uma 15mm. É bem grande angular. Isso significa que essa lente já tem um problema de distorção de barril que normalmente é considerável. Ela arredonda as formas. Para conseguir esse mesmo ângulo de uma Full Frame numa APS, você precisa de uma lente 10mm. Então você amplifica o problema da distorção de barril. Então normalmente quando a gente trabalha com uma câmera APS, a gente lida com um pouco mais de distorções. Aí você vai fazer um retrato com a 50mm na Full Frame, não tem distorção nenhuma. Você vai fazer o mesmo retrato, com o mesmo campo visual, com uma 30mm na APS. A 30mm já tem um pouquinho de distorção de barril. Você dá uma pequena engordadinha nas pessoas. Então saiba dessas coisas. É fácil de corrigir no Photoshop depois. Mas são pequenas diferenças com as quais você vai ter que lidar. A qualidade de desfoque de fundo. Há uma diferença de profundidade de campo entre uma APS e uma Full Frame. Por vários fatores. O primeiro fator é porque você está usando comprimentos focais diferentes. Se eu uso uma 50mm na Full Frame e uma 30mm na APS, o tamanho de diafragma é diferente em mesmas aberturas, portanto a profundidade de campo muda. Daí você vai ter uma sensação de desfoque maior na Full Frame do que na APS. Desfoca mais o fundo da imagem na Full Frame. E aí você tem que pensar assim, bom, preço. Uma Full Frame de entrada, tipo a 6D da Canon ou a A72 da Sony, custa o mesmo que uma APS topo de linha, como a A6500 da Sony ou de repente aí uma 80D da Canon, mais uma 7D Mark II, eu acho que é até mais caro que a 6D. Então assim, normalmente a Full Frame de entrada está no mesmo preço ou bem perto da cropada topo. Uma cropada topo vem com mais recursos embarcados nela do que uma Full Frame de entrada. Se a gente pegar essa comparação 6D da Canon com 80D da Canon, a 80D tem um monte de recursos que a 6D não tem. E aí você tem que avaliar se ter um melhor desempenho de ISO, ter um desfoque de fundo um pouco mais suave, ter um ângulo de visão das lentes melhor preservado. Vale a pena em função dos recursos que você pede. A 80D tem um sistema de foco melhor, a 80D tem touchscreen, a 80D tem vídeo 1080p a 60 quadros que a 6D não tem. Então você vai pesar. No caso da Sony não muda tanto, se eu pegar a 6300 para a A7II, muda a parte de vídeo em 4K e super slow motion, mas os recursos da câmera são mais parecidos. Então aí você tem que avaliar. Quando eu gravei lá o vídeo de 2013, era quase impossível a gente imaginar que uma câmera Full Frame que gravasse vídeos faria foco contínuo durante o vídeo acompanhando. Hoje a gente tem a 5D Mark IV com recurso de foco contínuo muito bom, toda a linha A7 da Sony, A7II, A7SII, A7RII com sistema de foco contínuo, de perseguição em vídeo muito bons. Então melhorou pra caramba a tecnologia dessas coisas. Então hoje a gente não tem limitações que a gente tinha em 2013. Então, de alguma maneira, se em 2013 era mais complicado pensar na Full Frame, em muitas coisas, por exemplo, o cinegrafista era obrigado a trabalhar com foco manual, hoje você tem câmeras que focam automaticamente bem e com foco manual que também funciona bem. Você tem... Muita gente fala assim, Ah, mas a tecnologia do APS não evoluiu? Evoluiu, e a do Full Frame também. Então as distâncias de qualidade entre eles permanecem. Então de alguma maneira, de novo, não sou eu que vou responder pra vocês se um Full Frame vale a pena. Mas as diferenças que vocês vão enfrentar na prática é a distorção de barril em lente grande-angular num APS. A dificuldade de encontrar lentes grande-angulares pra coisas muito abertas. Então, por exemplo, algo que equivale a uma 14mm que existe pra Full Frame, ou esse mesmo ângulo de visão, daria uma 8mm quase numa APS, muito difícil de você encontrar essa lente. Então o fotógrafo de arquitetura teria um trabalho muito grande pra trabalhar com APS. Então de alguma maneira, tem horas que vale a pena sim ter uma Full Frame. Fotógrafo de arquitetura principalmente trabalha mais com Full Frame. Agora, um fotógrafo de evento, se ele não trabalhar muito no escuro, pode se beneficiar da praticidade da APS. Um fotógrafo aí de dia a dia, de moda, de várias outras atividades, jornalismo, pode se beneficiar muito bem da APS. Jornalismo esportivo se beneficia da APS justamente por ela dar essa impressão de alongar a lente. Você pega uma 200mm e ela vai se comportar como uma 300mm, é um benefício e tanto. É uma lente bem mais barata desempenhando como uma lente mais longa. Então, pro cara que vai fazer esportes, é um belo negócio de trabalhar com APS, não com Full Frame. E pro fotógrafo de arquitetura, é um belo negócio de trabalhar com a Full Frame e não com a APS. Conforme a tua área, vale mais a pena uma coisa que outra. Você tem que dar uma estudada nessas questões aí que eu citei dar uma olhada lá naquele vídeo que eu fiz em 2013 e tem, mas não sei quantos outros espalhados pela internet. E aí você vai ver se Full Frame é o teu número ou não. Eu trabalho quase só com câmeras APS cropadas, exceto quando eu faço trabalhos de arquitetura. Nesse caso, eu alugo uma Full Frame. Em São Paulo, a gente tem muito lugar pra alugar a câmera e alugar a lente, então isso facilita bem. Não preciso comprar uma. Então, meu equipamento de posse são equipamentos APS. já era no tempo que eu usava a Canon e continua sendo agora com a Sony. Então é isso, gente. Só refrescando esse tema. Ah, esse Full Frame vale a pena? Depende, né? Depende. Não sou eu que vou dizer pra vocês se vale ou não, mas tem casos que sim. Tem casos que é bobagem. Não é porque é Full Frame que é melhor. Depende do caso. Beleza, pessoal? Bom, eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista. Você já conhece essa parte. Eu repito em todo vídeo. Então dá uma chegada lá no meu site, no meu Instagram. Os links pra tudo isso estão na descrição do vídeo. Tá joia, pessoal? A gente se vê por aí. Até mais. E aí E aí